A nossa perdiz fêmea morreu, infelizmente, então aqui neste viveiro ficou o Bob e a dela, as duas Bob White, o macho de perdiz, os canarim, as codornas com as minhas calopsitas que eu comprei mais, comprei mais amarela, mais macho, para poder formar casal aqui, então agora essas aqui são as nossas calopsitas, duas, quatro, cinco, lembrando que o tunico é moncinho e não faz par com ninguém. Olha, um dos índios gigantes, a outra índio gigante, olha os filhos da maricota, aqui uma, aqui mais dois, olha os cedozinhos, gente, e o machinho aqui, ele já canta, viu? Eu ainda vou tentar gravar para vocês ele cantando. É a coisa mais bonitinha do mundo, olha como tá ficando fofo, gente, essas criaturinhas. Maricota teve filhotinhos novamente, só que são adotados, eu peguei os ovos de uma chácara aqui, por motivos óbvios de toda uma casa, e não, aquela aqui, ó, do lado. Tá vendo, Adelo, Adelo? É, porque o solto tem um filho dela, porque eles põem uma cerca, né? Aí eu tenho medo das gatas pegarem eles, se eles ficarem sozinhos. Mas olha aqui as filhas dela, olha o tamanho que estão. Esse aqui é o único machinho dos filhos da maricota, esse aqui é feminha, sai com peninha no pé, feminha. Ó, é essa, 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 essa. Tá faltando. Aquela ali... Ainda tem mais, eu não sei cadê. Olha a Bárbara, o tamanho dela, a nossa brama. Tá enorme. Peninha tá toda solta aqui desse lado. Do lado de cá estão os filhos da Gracinha, a Gracinha foi embora, ela não mora mais aqui conosco, devolvemos ela. Aqui tem um pouco de codorna. Mas esse ano de semana eu vou reformar a casinha delas. Vou ficar quieto aí dentro. Pai, ama, esse ninho encantou. Tchê, 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 papai, ama. Esse é o galinho mais lindo desse mundo. Tchê, 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 papai, ama. Tchê, 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 papai, ama.